Olá pessoal, eu sou o Marcio, você está no cantinho de casa. Por acaso você sabe o que acontece com as suas plantas se você jogar detergente nas suas plantas? Então de um aviso por todas, eu vou explicar nesse vídeo aqui tudo o que vai acontecer se você jogar esse detergente nas suas plantas, é isso mesmo. Então pessoal, chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Todo mundo sabe pessoal, aí que o detergente você consegue fazer inseticidas para você matar as pragas e evitar as pragas nas suas plantinhas também. Mas você pode ou não pode jogar detergente aí na terra da sua planta, é isso mesmo. Aqui eu estou com um pezinho de acerola, mas no caso aqui seria para qualquer planta, sem nenhum problema. Bom, vocês já sabem que se você colocar óleo e água, eles não se misturam, né? Por quê? Aqui eu tenho uma solução que é a água, né? Formada por ligações de hidrogênio e aqui eu tenho um óleo formado por ligações covalentes. Mas quando você mistura detergente na água, o que vai acontecer? Isso aqui eu acredito que todos vocês já estão cansados de saber, né? Pelo menos aí quem lava a louça em casa está cansado de saber, né? Você cria uma mistura de uma fase só, tá vendo? Não tem mais aquelas duas fases, né? A fase do óleo, ligação covalente, com a fase da água. Então basicamente, o detergente é um emulsificador de gordura e traz essas ligações para uma ligação comum às duas e faz com que essas duas fases possam se misturar. Márcio, mas você me disse que o detergente pode ser usado nas plantas. Agora eu vou explicar para você, preste muita atenção, tá? A toda explicação para você não utilizar da forma errada que você não prejudicar a sua planta. Eu não sei se você já reparou de vez em quando, quando você fica muito tempo sem molhar a sua planta aí, ela fica com aquela terra seca, extremamente seca. E quando você vai regar, ela não absorve a água. Então é muito importante que a água que você for regar, ela alcance todas as raízes. Por quê? Se essa água alcançar todas as raízes da sua planta, ela vai ter muito mais possibilidade de chegar a todos os nutrientes e toda essa água para todas as estruturas dela. Ela não vai ficar com essa deficiência. Só se essa água, só se a terra da planta estiver muito compactada, isso não vai acontecer. Só as raízes periféricas aqui que vão receber água. Sendo que o centro aqui da sua planta, o centro da raiz não vai receber água. Então qual que é a dica que você pode fazer para você corrigir esse tipo de comportamento? Lembrando que você não precisa fazer só nesses casos aqui. Você vai utilizar aí, para a nossa mistura, um litro de água e você vai colocar apenas, apenas pessoal, quatro gotinhas de detergente. Uma, duas, três, quatro. Pode ser cinco, não tem problema não. E o que você vai fazer? Você vai misturar bem. Ok. Não vai dar espuma mesmo não, é assim mesmo. E tem que ser detergente neutro. Ok? E você já pode aí aplicar nas suas plantas. Márcio, que tipo de planta que eu posso usar isso aqui? Na verdade, você pode usar isso aqui para qualquer planta. Qual que é a recomendação que eu dou para você poder utilizar isso aqui nas suas plantas? Você vai utilizar isso aqui nas suas plantas de três em três meses. Por quê? Qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que você vai fazer com que a terra do seu vaso, ela absorva muito melhor a água. Toda vez que você for regar, a água, ela vai se entranhar em todas as áreas da terra, do torrão, e vai umedecer toda a raiz. Então, dessa forma, todas as raízes vão receber água e vai favorecer muito mais o desenvolvimento da sua planta. Então, a recomendação é você fazer só de três em três meses esse processo. Além disso, isso vai ajudar no processo de drenagem. Ok? E você também pode fazer sempre quando a terra da sua planta esteja extremamente seca e você esteja aí com problemas para regar a terra da sua planta. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica aí. Deixe nos comentários aqui o que você achou dessa super dica que você pode usar em qualquer planta. E não esqueça de deixar o like, pois você ajuda muito o meu trabalho e me incentiva a trazer mais vídeos desse tipo aqui para você. E para quem quiser, quem se interessar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e o meu curso completo do cultivo de frutíferas, onde você vai aprender absolutamente tudo sobre o cultivo de frutíferas aí. Então, aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!